Atlético Mineiro, campeão dos campeões. Mas a torcida vibrou mesmo, foi com a forra em cima do São Paulo. E mais ainda, de Chicão. Carlos Valadares narra a decisão por pênaltis. Jolete do gol, vai Bezerra. É o primeiro pênalti. Gol do São Paulo, Bezerra. Autoriza o juiz, mas Isa. Correu, bateu, gol do Atlético Mineiro. Um a um. Você está sentindo realmente as vaias para o jogador Chicão. Correu, bateu, defendeu o goleiro João Leide. Vai Alves se preparar. Pode colocar o Atlético em vantagem. Evidentemente, se converter o pênalti. Autoriza o juiz, partiu Alves. Gol do Atlético Mineiro. Partiu Zé Sérgio, defendeu o João Leide. O segundo pênalti defendido pelo goleiro do Atlético. Vai Cerezo. Gol do Atlético Cerezo. Aí o Viana. Gol do São Paulo. Muita expectativa no Mineirão. O Atlético pode ganhar o torneio dos campeões. Cimarinho. Converter este pênalti. Correu, bateu. Gol do Atlético Mineiro. Atlético campeão do torneio dos campeões. O Atlético.